Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leutrônico. E hoje eu continuo o assunto do controle estéreo para volume, tom e balanço. Se você quiser entrar em contato com o Leutrônico, é só utilizar o e-mail que está aí na tela, leutronico.outlook.com.br. E lembre-se, todos os vídeos do canal do Leutrônico estão separados em playlist. Portanto, se você quiser entender o assunto que eu estou falando neste vídeo, assista a todos os vídeos desta playlist. Existem circuitos integrados dedicados para controle de volume, tom e inclusive o balanço. Por exemplo, este aí é o TDA1524, este da Philips, muito utilizado em diversos tipos de rádio. Ele tem algumas vantagens em relação ao controle de volume comum, só com um potenciômetro. Olha por dentro como que ele é. Ele tem aqui a entrada esquerda, a entrada direita, passa por um amplificador. Sim, ele já é um pré-amplificador. Nós vamos ver isso daí. E aí ele tem aqui o controle BAS, é o grave, agudo. Aqui também o controle de grave e agudo do outro canal. E você tem aqui embaixo os potenciômetros. Olha, potenciômetro de volume, o potenciômetro de balanço, o agudo e o grave. Olha que coisa interessante. Na verdade, pessoal, quando você liga um potenciômetro no seu pré-amplificador, no seu amplificador, lembre que essa fiação toda acaba virando uma espécie de antena, né? Capta todo tipo de ruído. Inclusive até o próprio eixo do potenciômetro. Se ele for metálico, ele acaba captando interferências quando você toca a sua mão no eixo. Se você, inclusive, usar aquenobi metálico, né? Você induz aqui dentro nesse eixo e, consequentemente, você leva interferência para o seu som. Então, usar potenciômetro daquela maneira que eu mostrei na primeira parte não é uma boa ideia não, tá? Olha, como é que funcionam esses potenciômetros aí? Nesse circuito integrado, nesse TDA1524, você tem a alimentação do integrado aqui e você tem aqui um regulador de tensão interno. Esse regulador sai uma tensão estabilizada aqui no pino 17 e daqui é que ele vai para os potenciômetros. Então, olha, aqui vem para o pino 17 daquele regulador lá interno. E os potenciômetros, ó, volume, balanço, agudos e graves, eles, na verdade, fornecem um nível de tensão para um conversor interno de tensão que vai fazer o controle de volume, balanço, graves e agudos. Então, veja que pelos potenciômetros, pessoal, não circula sinal de áudio, tá? Só é um sinal DC, corrente contínua, tá? É um sinal DC e dentro do integrado o conversor de tensão vai pegar esse sinal DC e fazer com que ele, dentro desse circuito interno aqui, faça alteração no volume, balanço grave e agudo. Isso é muito bom porque você já evita as interferências dos potenciômetros, tá certo? Então, olha, se você estiver gostando do vídeo, já deixa aí aquele seu joinha e inscreva-se no canal, ativando o sininho. Então, vamos para a bancada que eu vou mostrar como é que isso funciona. Vamos lá. Muito bem, o que você está vendo aqui em cima da bancada é o TDA 1524 montado. Se você quiser ver como que é esse esquema, basta olhar o esquema do datasheet. É o mesmo esquema sugerido ali no datasheet. Você baixa o datasheet aí pela internet, o esquema de sugestão é o que está aqui, não tem segredo nenhum. Muito bem, você está vendo aqui no canal amarelo a entrada. Eu estou aplicando essa entrada no canal esquerdo e também no direito. Estou aplicando aqui, mais ou menos, 4,7 kHz, 360 milivolts. É mais ou menos o que eu estou aplicando ali. É 360 milivolts. Muito bem, olha, o canal esquerdo e direito, o direito aqui em rosa e o esquerdo em azul, está com zero. Eu vou até mudar a escala aqui para... Eu vou deixar assim mesmo, é melhor para você ver algumas coisas. Está a escala 1 volt, mas tudo bem. Olha, eu vou começar a aumentar o volume. Veja que nesse esquema aqui do TDA 1524, o volume não é um potenciômetro duplo, não. É um potenciômetro simples. Ele fornece o mesmo nível de tensão para o esquerdo e direito, naquele conversor interno de tensão que ele tem. Então, eu vou começar a colocar um pouquinho de volume aí. Estou aumentando o volume. Se aumentar muito, vai extrapolar a tela aí. Só para você ter uma ideia, no máximo, eu apliquei 360 milivolts. Está saindo 4,4 volts. Você vê que é um pré-amplificador. Dá uma boa pré-amplificação aí. Muito bem, eu vou deixar um pouco menor aqui o sinal. Pronto. Está com 2,4 volts agora. Olha, eu vou mexer neste outro potenciômetro que é balanço. Então, você vai ver trocado o esquerdo para o direito. Vou colocar o sinal todo para a esquerda. Olha lá. E agora eu vou colocar o sinal todo para a direita. Aliás, para a esquerda. Inverti. Agora está todo para a direita. Está vendo aqui? O sinal está todo para a direita. E agora eu vou jogar tudo para a esquerda. Vai ver que vai aumentar aqui o esquerdo. Ficou tudo para a esquerda. Então, é assim. Então, o primeiro potenciômetro é volume. O segundo é balanço. Eu vou deixar o balanço no centro. Pronto. Agora, olha, vou colocar o potenciômetro aqui de agudo e grave no mínimo. E vou passar a frequência aqui para a frequência mais baixa. Olha, coloquei em uma frequência bem mais baixa. Pronto. Olha, eu coloquei aqui. Só mudei a base de tempo ali. Agora está horizontal 2 milissegundos. Que é para você ver. Nessa frequência baixa agora está com 480 hertz. Olha, você vê aqui o canal esquerdo e direito. Por que ele atenuou muito? Olha, está saindo 1,24 volts. Entrou 360 milivolts. Eu não estou mexendo na entrada. Está sempre 360 milivolts. Só que agora caiu para 1,24. Por quê? Como essa frequência é uma frequência baixa, o controle de grave está no mínimo. Então, olha, vou aumentar o controle de grave. Não vou mexer em volume. Mas olha a saída esquerda e direita. Olha. Viram? Na frequência baixa, nos graves, o controle de grave atua bem. Olha, e agora está saindo 2,44 volts. Agora, eu vou... Nessa frequência baixa, que é os graves, eu vou mexer no controle de agudo para ver se ele consegue variar tanto quanto o grave variou. Vamos ver se o divisor de frequência lá dentro é bom. Agora eu vou mexer no controle de agudo. Olha. Está no máximo. Está no mínimo. Viu que praticamente não mexe nada? É, porque é uma frequência baixa. Então, este controle de agudo, ele só vai agir nas frequências mais altas. Por isso que agora, com esta frequência baixa, só o controle de graves é que atuou. Então, eu vou deixar tanto grave e agudo no mínimo e vou aumentar a frequência. Então, eu estou com 480 hertz. Vou passar para 4,17 kilohertz. Frequência bem mais alta agora aí. Então, vamos só dar uma alteradinha aqui. Opa. Aqui fica mais fácil de vocês verem, né? Está ótimo. Então, olha. Eu agora vou mexer no controle de grave. Vou aumentar o grave. Aumento, 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 aumento. Percebe que a saída esquerda e direita quase não teve alteração nenhuma. Porque agora essa frequência já é mais alta. Provavelmente, então, quem é que vai conseguir atuar nessa frequência mais alta é o controle de agudo. Então, agora eu vou aumentar o agudo. Viu? Controle de agudo, realmente agora nessa frequência mais alta o controle atua corretamente. Esse filtro está muito bom. Tanto o filtro de grave e agudo dentro daquele TDA 1524 funciona muito bem. Bom, então eu já expliquei. O volume, olha. Controle de volume. Tiro o volume. Põe o volume. Funciona muito bem. Controle de balanço. Tudo para a esquerda. Tudo para a direita. O que mais? Esquerda. Isso. Tudo para a esquerda e tudo para a direita. Deixa eu deixar aqui no meio. Aí. Controle de grave não vai atuar nessa frequência. Não atuou realmente. O de agudo. Controle de agudo. Vai, olha. Olha lá. Controle de agudo. Agora põe o agudo no mínimo. Muda a frequência para uma frequência mais baixa. Agora eu tenho que mudar aqui de novo, né? Pera aí. Pronto. Aí agora eu estou em uma frequência de 480 Hz. Então agora vou no controle de grave, olha. Ah, estou indo para o máximo, olha. Agora vou para o mínimo grave, olha. Viu? Funciona bem. E, portanto, o controle de agudo não vai atuar. Olha. Aumentar o agudo. Aumento, aumento, aumento. Nada. Então ele funciona muito bem. Volume. Balanço. Grave. E agudo, com a vantagem de que não passa sinal de áudio pelos potenciômetros. Esse é um fator muito importante para a interferência. Você está vendo aí interferências na tela, mas, olha, a montagem em protoboard para sinais de áudio, radiofrequência, é muito ruim, né? Monte de fio pendurado não é o ideal. E olha que eu ainda montei razoavelmente bem aqui. Eu não fiz aquela montagem de aranha, né? Então você está vendo algumas interferências aí, mas é por conta da protoboard, que não é uma plataforma ideal para montar coisas de áudio, né? Nem para teste. A gente monta só para ver mais ou menos funcionando, mas realmente é muito fio espalhado, né? Então está aí. Então por hoje é só. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.